É, rapaziada, como vocês tão vendo, eu perdi 30 milhões de views. Eu nem sabia que eu fazia tanta view assim, véi. Aqui, ó, a Rai perguntou, você mora sozinho? Moro, agora eu moro sozinho. Mora eu e minha namorada, na verdade. E se vocês quiserem, eu posso gravar um vlog aqui da minha casa. Ó, se tiver 12 likes nesse vídeo, a gente faz. Eu não sei começar um vlog, eu queria saber fazer vlog. Não, vou assistir o canal do Pyong Lee. Marido de Sasha defende Pyong Lee. Quem é Sasha? Após reatar casamento, Pyong Lee agride. Bom, hoje eu vim aqui pra fazer um vlog, pra falar das minhas views. E bom, eu privei meus vídeos, mas isso eu acho que tem alguma pergunta aqui. Vamos começar com as perguntas. Eba, é um roteiro isso daqui. Eu sei o que eu tô fazendo. Ó, a primeira pergunta é do Kahnzinho PVP. O que aconteceu com você, Sofique? Cadê os vídeos de Bad Wars? Cadê tudo? Por que foi tudo apegado? Minhas memórias? Minha infância? Eu privei todos os meus vídeos, foi isso que aconteceu. Não foi tudo deletado, tá bom? Esses vídeos podem voltar aqui pro canal alguma hora. Alguma hora pode ser que eu libere eles. Mas por enquanto eu só vou deixar os vídeos mais recentes que eu tô fazendo. E os vídeos que eu realmente tô gostando de fazer, com uma qualidade boa, com uma boa edição. E um conteúdo que eu realmente acho engraçado aí pra vocês. E eu não quero ter que postar vídeo todo dia, tá ligado? Pra pegar visualização, pra manter número de inscritos, nem nada do tipo. Quero fazer coisas que eu realmente goste aqui no meu canal. Então como eu disse, ainda vai sair Minecraft aqui. Ainda vai sair VR aqui. E eu queria tentar fazer vlog, mas eu tenho muita vergonha. Aqui ó, a Rai perguntou, você mora sozinho? Moro, agora eu moro sozinho. Mora eu e minha namorada, na verdade. E se vocês quiserem, eu posso gravar um vlog aqui da minha casa. Ó, se tiver 12 likes nesse vídeo, a gente faz. A Nai perguntou quando que eu vou voltar a fazer vídeo de VR, tipo Zeldres, Jean e etc. Eu já voltei a fazer, não aqui pro meu canal, mas eu voltei a aparecer na série dos meninos. Tanto que eu acho que eu já apareci em todos os canais aí de novo. E eu tô aí, eu tô por aí. Assistam eu no canal dos outros. E eu não sei se eu pretendo voltar com esses vídeos, sinceramente. Se vocês comentarem bastante aí, quem sabe eu não anime pra voltar. Entendeu a piada? Anime pra voltar foi uma referência. Bom, e a última pergunta é da Lulazinha. Perguntou se eu vou começar a postar mais vídeos no Fake do Sou Fake ou aqui. Bom, eu pretendo manter meus dois canais. E como eu disse, eu tenho um terceiro canal, né, que é o Fake Joga. E pode ser que lá saia conteúdo de VR. Pode ser, eu não sei. Mas por enquanto eu tô focado bastante em manter o Fake do Sou Fake, que é o meu canal de Minecraft. E esse canal aqui também eu tô tentando bastante manter ele, beleza? E é isso então, respondi algumas perguntas aí. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem curto, mas se vocês quiserem eu posso fazer aí outro vlog. Pra mostrar a minha casa daí, né. Podia fazer um vlog lavando a luz. Enfim, é isso. Tamo junto, valeu. Até amanhã e tchau. Mentira, amanhã não tem vídeo.